E agora vamos à dica técnica, vamos ver sobre a importância do monitoramento na safra de soja para contribuir na produtividade da cultura. Estamos agora na colheita da safra de soja 2023-2024. Uma safra muito desafiadora. Iniciamos a implantação das lavouras, mês de novembro, com altos volumes de chuva, precipitação, que causou alguns transtornos, que atrasou em determinadas situações a janela de plantio. Mas, ao longo do ciclo, as condições climáticas foram favoráveis e o potencial da cultura é muito bom. Tivemos também um cenário bastante intenso da ocorrência da ferrugem asiática da soja. Uma doença que talvez nunca teve tão presente e causou tanta preocupação para os agricultores como foi agora. Por isso, o programa Monitora Ferrugem RS se demonstrou uma grande ferramenta para poder alertar os produtores e demonstrar sobre a importância de realizar um manejo, trabalhar com janelas entre a aplicação mais próximas, produtos que têm maior efetividade e, acima de tudo, cuidar para que o manejo da doença ocorra efetivamente. Infelizmente, produtores que não conseguiram realizar as aplicações, tiveram dificuldade no manejo, vão levar a algum tipo de perda em função principalmente do enchimento dos grãos, que agora, na reta final, a desfolha prematura dessas plantas acaba reduzindo a taxa fotossintética e o acúmulo de fotoassimilados nos grãos. A EMATER, juntamente com a Secretaria da Agricultura do Estado, buscou levar para os agricultores esta importante ferramenta, fazendo com que pudéssemos ser mais assertivos e mais eficientes no processo. A EMATER, 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 A